Galera, a Capcom lançou na Game Awards o trailer de Devil May Cry 5, que eles nomearam como Man Trailer, o trailer principal. Nele a gente pode ver umas coisas bem interessantes, umas novidades que a gente não tinha visto antes. Então vem comigo e vamos dar uma olhada nelas. Fala galera, Caio aqui dizendo pra vocês mais um vídeo. Ó, o trailer não chama Man Trailer à toa. Ele realmente pega tudo que você precisa saber sobre Devil May Cry. A gente começa o trailer sendo mostrado o chefão, o que provavelmente é o chefão do jogo. Essa criatura que vocês estão vendo aí na tela. Fazendo ameaças aos nossos personagens do jogo. A internet, sendo a internet, descobriu uma coisa interessante sobre esse boss. Durante o trailer a gente ouve ele falando com esse efeito na voz. De alguma forma o pessoal do Reddit conseguiu tirar o efeito da voz e ela pode parecer familiar. Dá uma olhada. E aí, vocês acharam parecido com algum personagem? Bom, o Reddit sugere que essa voz seja na verdade do Virgil. Já que parece com a voz dele nos jogos anteriores. Pra você se lembrar, um trechinho aí. É, vale notar que a maioria dos personagens de Devil May Cry estão com as mesmas vozes, né? Estão com os mesmos dubladores antigos. Então, se o Virgil fosse voltar, é bem provável que o dublador dele também voltaria. Mas e aí, você achou a voz similar? Será que esse boss é na verdade o Virgil? Diz aí pra mim nos comentários. Aproveitando, a gente vê também as personagens coadjuvantes. Que são a Trish, a Lady e, é claro, a Nico. E depois, a gente parte pra um gameplay. Os gameplays, eles são bem similares do que a gente já tinha visto antes. No trailer eles começam mostrando o do Nero. Que aparece algumas Devil Breakers, né? A gente vê algumas delas que são relativamente novas. Mas o gameplay é bem do que a gente espera. O Nero é aquele personagem que ele vai mesclar coisas que dão grapple e também ataques mais clássicos, tipo os do Dante. O trailer fica interessante quando acaba o gameplay do Nero e a gente parte pro V. O V é aquele personagem que a gente não tinha visto nada de gameplay dele ainda. Mas a gente sabia que ele ia ser um personagem jogado. A proposta dele é diferente. Ele não é um personagem forte, né? Que tem aquela aparência de forte. Ele tem muito... Ele já anda com um cajadinho, uma bengalinha, né? Tem um livrinho dele ali. Então ele sempre sugeriu pra gente que ia ser um gameplay diferente. Que ia ser mais um gameplay a longa distância, meio que mage. E a gente vê que isso realmente acontece no trailer. Ele seria uma espécie de summoner. A gente vê ele usando alguns animais, né? Que são animais místicos enquanto ele realiza os ataques dele. Nós vamos invocar três tipos de demônios nesse gameplay. O primeiro é chamado de Griffon. Que pra mim parece um corvo. A gente vê ele usando ataques de choque a longa distância. E também parece que dá uma puxada no V pra ele poder pular. O outro monstro, que parece uma pantera, chama Shadow. O interessante desse monstro aqui é que ele parece se transformar em várias coisas. Tipo lâminas, agulhas e um monte de coisa que machuca. E parece que esse vai ser a invocação do V, que vai realizar ataques corpo a corpo. O que torna o gameplay muito interessante é que logo depois ele dá essa... Um negocinho assim, o cabelo feio dele fica branco. Fechando o trio dos cabelos brancos. Esse é o único cara de cabelo preto. Ele falou, não, beleza, vamos ter que fazer ele de cabelo branco. Tenho certeza que alguns de vocês aí ficaram intrigados lembrando do Dante do remake, né? Do DMC. Muito de lá, ele tinha cabelo preto que foi o cabelo branco. Mas enfim. Bora pra frente. É nessa forma que a gente vê ele usando alguns ataques poderosos. Então eu acho que seria como se fosse o equivalente ao Devil Formal do Dante. Onde aqui a gente realiza ataques mais fortes por um tempo limitado. É aí que a gente vê ele invocando a terceira criatura, chamada de Nightmare. O Nightmare meio que parece um golem. E a gente vê que quando ele invoca, ele cai como se fosse um meteoro. Ou explodindo em várias partes do cenário. A gente vê inclusive ele lutando contra um boss mano a mano, tipo sumo style, wrestling. Então realmente é uma conjuração bem forte. Um outro detalhe maneiro que a gente vê do V, que dessa vez não envolve as invocações dele, é que ele parece criar ilusões. A gente vê ele sendo empalado por esse personagem, só pra descobrir que na verdade ele está atrás dele. Gameplay é muito rápido, mas eu não me surpreenderia se isso fosse uma espécie de Perfect Defense ou Perfect Dodge do personagem. Seria muito interessante a gente ver uma mecânica dessa ser apresentada. Durante a parte do V no trailer, a gente também ouve a música dele. Chamada de Crimson Cloud, que conta com Jeff Ronan e também Rachel Fennan. Podemos perceber a pegada clara nessa música. Ela tem essa pegada mais dark e me dá realmente uma impressão de bruxaria quando eu ouço ela. O que eu achei que combina demais com o personagem. Depois disso a gente tem uma pequena cena dele falando com o Dante sobre a contratação dele. Essa missão que eles, eles em plural, precisam de ajuda. Então o resto a gente vê e fica curiosidade de onde vem o personagem V, o que está acontecendo com ele, quem são eles que estão falando, né? Ele não está sozinho, será que ele está falando dos summons dele? Ou será que ele faz parte de um grupo maior? Enfim, o trailer parte foi um gameplay do Dante. E aqui a gente vê meio que a gente espera. Há um tempo atrás a gente viu um vídeo mais demonstrativo das novas armas que o Dante ia ter. A gente vê a Cerberus, a gente vê também o lança-míssel da Leire. Tudo que está sendo mostrado nesse vídeo já tinha sido mostrado nesse evento passado. O que a gente está vendo aqui realmente é ele em ação. Ele foi mostrado meio que na espécie de training mode ali, né? Você fazer os combos e que a gente está vendo no gameplay normal. Mas ainda é válido a gente notar que a infame música Subhuman, que foi feita com o Suicide Silence, se você perceber ela dá um pouquinho diferente. Isso porque rolou aquela treta lá com o vocalista do Suicide Silence. Parece que ele estava tendo um envolvimento com alguma menor de idade aí. E por causa disso a Capcom voltou atrás. Tirou ele, continuou com os instrumentais do Suicide Silence, bonitinho, né? Guitarra, bateria. Mas botou outro vocalista. E nesse trailer a gente já vê a diferença no resultado. Eu vou tentar picotar umas partes aqui pra gente poder comparar uma a outra. Se liga só. Eu vou tentar picotar umas partes aqui. Então como você pode ver, o vocal está um pouco menos com os high dele, né? Os gritadão dele. Estão um pouco mais abaixados. Que foi uma das coisas que o pessoal deu uma reclamada também em questão do vocal. Então um pouco menos F-Core do que você pode esperar. Ah, e vai a gosto do freguês. Qual versão que vocês gostaram mais? A nova ou a anterior? Me diz aí. Bom galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não fui uma análise do trailer em si. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Que tenham sido uma análise um pouco mais cintória do que eu costumo fazer. Se você curtiu, não se esquece de deixar aqui like, se inscreve no canal e me segue lá no SaganKai trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, abraço e até mais.